Senhor presidente, Macapá está abalada com o crime de feminicídio, o assassinato da policial militar Emily Karine de Miranda Monteiro, domingo, pelo companheiro também policial militar, Cássio de Mangas dos Santos. Solidarizam-me com a família e a polícia militar do Amapá. Todo dia, duas mulheres registram denúncia de agressão em Macapá. A lei Maria da Penha completou 12 anos semana passada. Tornou o combate à violência contra a mulher uma responsabilidade do poder público e da sociedade. Este crime mostra que precisamos fortalecer a rede de proteção e mudarmos da cultura que oprime, agride e mata para uma cultura de respeito e igualdade de direitos. Peço a divulgação na voz do Brasil, senhor presidente, dessa nossa fala. Floriano.